Boa noite, aqui é o Nelson Jó dos Transsaberes, a gente já está começando uma nova live. Deixa eu ver aqui alguns detalhes. Hoje o nosso tema vai ser Transsaberes, modo de usar. Estou aqui ajeitando a live pelo Facebook. Hoje a gente tem alguns assuntos importantes na pauta. Já tem o resultado definitivo da enquete. E a vitória... E a vitória da... Pronto. Resolvido aqui o problema do Facebook. Já estamos ao vivo aqui no Facebook também. Bom, boa noite. Aqui é o Nelson Jó dos Transsaberes. E a gente está aqui para mais uma live Transsaberes sobre... O nosso tema de hoje é Transsaberes, modo de usar. Vamos falar do que a gente tem feito esse tempo todo aqui. Vamos definir essa história hoje com vocês. Bom, antes da gente começar propriamente no tema da live de hoje, vamos fazer alguns avisos. Lembrando que quinta-feira agora a gente vai ter uma live só no Instagram. Depois eu passo para o Facebook e para o YouTube. do nosso querido Júlio Gralha. Vai ser meu convidado na quinta-feira no Instagram, na live Transsaberes especial. E a gente vai conversar sobre egiptologia e sobre ufologia acadêmica. E a gente vai falar mais tarde, no finalzinho, a gente vai falar também da nossa aula aberta do curso Vortex Vibrações na Filosofia, na Ciência e na Mística. Nossa aula vai ser segunda-feira agora, no Zoom. Eu vou dar todos os detalhes mais tarde. do curso vai começar dia 1º de junho, já está divulgado aí, vocês podem pegar tanto no blog, tanto no blog quanto no... Quem está no Instagram pode pegar o link na bio que você chega até o blog. Aí no Facebook tem vários lugares também, eventos e links, eu vou postar de novo. do nosso curso que começa dia 1º de junho com 10 aulas, vai ser bem legal. Já já a gente fala mais disso. Antes de começar o tema, eu queria comentar alguma coisa que está bombando aí nas redes, que é o desenho animado da Netflix, Midnight Gospel, que é baseado num podcast e foi realizado pelo autor do A Hora da Aventura. As pessoas ficam comparando com Rick and Morty, e eu particularmente prefiro Rick and Morty, mas a ideia é que um rapaz, um Clancy solitário, ele conversa com... ele tem um computador e ele vai viajar para vários mundos, simulados no computador, onde ele vai entrevistar as pessoas para o podcast dele. Só que o desenho é baseado num podcast verdadeiro, em que se conversa sobre os grandes temas. e os grandes temas são vida, morte, legalização das drogas, esse tipo de coisa. Bom, eu particularmente achei muito interessante a estética, bem psicodélico, surrealista, bem interessante nesse ponto. Mas até o sexto episódio eu achei que os temas eram abordados de uma forma simplista, ainda que entretenha, ainda que seja uma coisa divertida e tudo. Nos dois últimos episódios, que aí ele vai conversar com a morte, e é uma especialista sobre morte, que é a base do podcast original, então é discutida a questão da apropriação capitalista, do embalsamento, de como isso era feito pela própria família, 100, 150 anos atrás, e hoje em dia é todo entregue, terceirizado, etc. Uma discussão bem interessante. E o último, o oitavo, tem um ápice emocional, ele tem um encontro com a mãe dele, que já morreu, e aí é discutida essa questão da finitude, da relação da vida. De uma forma, também, no desenho animado aparece uma forma interessante, aparecem árvores de sefirote, a metria sagrada. Então, de fato, os dois últimos episódios dão um salto. Mas não fiquei tão entusiasmado igual vi muita gente ficando, mas eu acho que ainda assim vale a pena conferir, sobretudo os dois últimos episódios. Agora, eu queria dar uma dica para quem gostou de Midnight Gospel. Se você quiser um bate-papo, onde há um aprofundamento dos temas ligados à espiritualidade, vida e morte, automatização da sociedade, eu vou indicar um filme de 81, da fase norte-americana do Loimel, que é O Meu Jantar com o André. Esse filme, os dois atores, fazendo aparentemente ali o papel deles mesmos, sentam para conversar num restaurante chique, servido por vinhos, entradas e pratos especiais, etc. Mas um é escritor de peças de teatro, o outro é diretor de teatro. E eles vão conversar sobre espiritualidade, sobre... Oi, Deise. Oi, Diva. Oi, Luiz Carlos. Oi, Duda. E vai conversar sobre realidade, nível de realidade, quanto que a sociedade é controlada, o quanto que a sociedade está adestrada a ver de uma certa forma, de viver de uma certa forma. Então, se vocês quiserem um bate-papo entre duas pessoas, bem aprofundado, eu indico muito esse filme, Meu Jantar com o André, do Loimel, de 81, esse filme. Ele está aí, na extrema esfera, circulando por aí, dá para ver. Bom, então vamos entrar no nosso tema de hoje. As pessoas, às vezes, me falam assim... Nelson, mas o que é esse papo de transsaberes, cara? O que é isso? Você passa por isso como se a gente já soubesse o que é, mas tem que explicar o que é e tal. Aí eu tenho uma definição chave, que é a transdisciplinaridade aplicada na vida, e isso também, às vezes, não resolve para algumas pessoas. Então, vamos lá, vamos falar de que é isso. Então, antes da gente entrar num aspecto mais conceitual, entrar num aspecto mais de definições que tangenciam a questão acadêmica, eu gostaria de falar o seguinte, os transsaberes servem para a gente viver melhor. Os transsaberes, eles identificam problemas profundos que atravessam a forma como a gente olha para o mundo, como a gente come, como a gente fala, como a gente é entendido, e vai olhar para esses problemas de uma forma bem cuidadosa e bem profunda, vai recriar a história desses problemas, vai procurar as grandes soluções históricas que apareceram ao longo da história, vai confluir essas soluções e vai oferecer essa confluência de uma forma minimamente sistemática, compreensível e praticável. De que eu estou falando? O grande problema que a gente encontra na vida, na história da humanidade, e a definição de humanidade já é um problema, é a questão do dualismo. Eu já falei disso aqui outras vezes, mas grosso modo, para a gente entender de um outro aspecto, eu colocaria da seguinte forma, o primeiro dualismo que a gente tem notícia é o dualismo da criação da linguagem. Quando você começa a nomear as coisas, dá um nome para as coisas, você começa automaticamente a criar uma separação entre você e o mundo. Antes eu sou o mundo, eu sou uma extensão do mundo, eu sinto o mundo, sou um com o mundo. Quando eu começo a olhar para mim mesmo, criar uma subjetividade, criar uma dobra, criar uma dobra, eu sou um com tudo, aí eu paro e olho para mim. Eu olho para mim, eu crio uma dobra e crio uma consciência disso que eu sou. Ao criar uma consciência disso que eu sou, eu começo a falar sobre. Então, isso sou eu. Aquilo ali é um computador. Piaget, até mesmo a psicologia em várias vertentes, discutem sobre isso de umas formas às vezes meio viajante, como a coisa lá da fase do espelho do Lacan, e às vezes de uma forma um pouco mais consistente. Mas a questão é que o ato de nomear vai gerar uma pequena separação. Eu olho a mesa. Mas eu sou uma extensão da mesa, se você for olhar de um ponto de vista vibracional ou, se você quiser, energético. de qualquer ponto de vista mais tradicional, de qualquer ponto de vista mais... das sabedorias antigas. E aí, a história, por exemplo, do Ocidente é um grande processo de separativismo. Então, para a gente entender isso, uma primeira grande separação social, senhor e escravo. Quando é que um homem começou a mandar... um ser humano começou a mandar em outro ser humano? Provavelmente se confunde com a ascensão do patriarcalismo. Aí você já tem uma outra cisão, uma cisão política. Eu me declaro melhor que você, com mais direitos que você, e eu me coloco no direito de te dominar. e aí cria uma separação política de chefe e... de senhor e escravo, de quem manda e quem obedece. Isso é um problemão que vai se alastrando a história da humanidade. Eu não vou contar aqui a história do Egito de novo, isso está no livro, isso a gente vai falar com calma no curso, questão dos faraós, etc. Agora, é preciso entender o seguinte, durante muito tempo, a linguagem era entendida como ligada à coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, cadeira, objeto cadeira, quando eu falo, por exemplo, aqui, caneta, objeto caneta, quando eu falo caneta, o objeto caneta se estende à palavra caneta, são uma coisa só. Palavra e objeto. é como se a caneta objeto fosse a parte mais densa do campo, do campo vibracional, e a palavra que designa a caneta fosse o mesmo campo, só que menos denso, da ordem do pensamento. O pensamento é um com o corpo, a mente é um com o corpo, a diferença é que o corpo é mais denso, vibra mais lentamente, e a mente é menos densa, vibra mais rapidamente. E aí, quando eu penso na caneta, ela está ali, o pensamento sobre a caneta, está completamente conectado com a caneta. Cria um campo, um campo unificado entre eu e a caneta. O que eu observo da caneta chega diretamente até a mim. As teorias cartesianas, etc., vão dizer que eu faço uma representação na minha cabeça e eu não entro em contato direto com a caneta. Eu represento ela na minha cabeça. Esse começa a ser um dos grandes problemas da humanidade. Isso tem a ver com a filosofia de Kant, e hoje eu não vou entrar nessa questão técnica mais conceitual, filosófica, não. Vou falar da questão em si mesmo. Então, quando, sobretudo no século XVII, muda-se a forma de compreensão da linguagem, eu deixo de entender a caneta como caneta e começa a entender a caneta como a representação dela. A palavra se torna uma representação da coisa. Então, quando eu falo caneta, não tem nada a ver com o objeto caneta. Percebe que criou mais um dualismo, a palavra e as coisas, que é o nome de um livro, inclusive, do Foucault, que trata um pouco disso. Isso vai ser desenvolvido melhor por outros autores, sobretudo por um historiador chamado Stuart Clarke. Mas, enfim... Essa questão, esse longo processo de separação do homem com o mundo, do ser humano com o mundo, vai gerando um desamparo. Vai gerando uma solidão. Eu sempre brinco com o pessoal. Solidão é um sólido muito grande. Se você acredita que a sua faixa vibracional é só essa, da fisicalidade, você vai sentir solidão. Então, todo o nosso trabalho aqui é um trabalho de sensibilização para vibrações mais sutis. Entender que pensamento é vibração, que sentimento é vibração, que memória é vibração. E que a história da humanidade é uma história de dessensibilização dessas coisas. A perseguição pelas bruxas. Quando você separa linguagem de um lado e coisa do outro, e objetos do outro, a bruxa, que a ação dela por excelência é a conjuração, ou seja, pela palavra afetar a natureza, pela palavra que é a natureza menos densa, afetar a natureza mais densa, a bruxa vai sendo perseguida e vai sendo desqualificada pelo controle social, ao se separar a relação entre as palavras e as coisas. e aí isso vai dominar todos os aspectos. O desdobramento da história ocidental é um grande desdobramento de colocar as coisas separadas em caixinhas. é um grande processo de separar as coisas, de organizar as coisas de forma separada. E os transsaberes vão contar essa história, identificar esse problema, e a gente identifica isso lá no começo do patriarcalismo, depois a gente vê uma segunda fase disso no Egito Antigo, aí depois quando vai para a Grécia Antiga, aí vem Platão e Aristóteles e a coisa vai separando cada vez mais, e aí Descartes, Kant, etc. Então a gente quer resolver esse problema sobre todos os âmbitos, porque isso não é só da ordem da linguagem, isso não é só da ordem da psicologia, isso não é só da ordem da ciência, isso não é só da ordem da magia. Tem um estudo antropológico muito interessante, ela vai colocar uma coisa muito interessante, ela vai dizer o seguinte, o discurso das bruxas, presta atenção, o discurso das bruxas, hoje, sobre a magia, não é que a magia é deste mundo. Se você for pegar tratados medievais, corpos herméticos, se você for pegar o Pico de Beirandola, essa turma toda, Jordão do Bruno, todo mundo falando que a magia é aqui e agora, só que as bruxas, esse estudo antropológico foi feito na Inglaterra, a antropóloga é norte-americana, mas o estudo foi feito na Inglaterra, lá é mais parte de achar a bruxa. e o discurso delas, das bruxas, é que, olha só, o discurso delas é que a magia se encontra no mundo à parte, que quando você acessa o trabalho da magia, quando você faz magia, você não está lidando com este mundo físico, você está lidando com outro mundo, transcendente, etéreo, etc. Então a questão do dualismo, da separação, ela está em todos os âmbitos, está até na espiritualidade. O que a gente quer com trans saberes é pegar todos esses problemas, todos esses dualismos, mostrar aonde que eles acontecem e borrar essa separação, e colocar essas borras em relação, em confluências. Isso está na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente ama, está presente em todos os aspectos da vida. Não é só a questão da linguagem, todos os sentidos passam por isso. A gente entende visão, audição, tato, etc., como se fossem sentidos separados, e que algum homúnculo, alguma coisa no cérebro faz a relação. Não existe isso. Existe um processo intuitivo do corpo que é uma dobra em relação ao mundo. O corpo é uma extensão do mundo, com várias vibrações coexistindo, se relacionando, entrando em ressonância, orquestrados. Então, quando a gente fala da visão, do olfato, como se fossem sentidos completamente separados, é mais uma questão de separatividade do conhecimento e da vida. É por isso que a gente fala em intuição. A intuição é esse amálgama dos sentidos que apreende a vida como um todo, que apreende o mundo como um todo, tudo ao mesmo tempo agora. A questão de percepção do tempo também. A gente foi colonizado a perceber o tempo de forma... de forma... como se fossem segundos, segundos que fossem instantes, separados um do outro. A gente vive um momento depois do outro. Uma linearidade temporal. A gente vai olhar para isso também e vai entender que existe o tempo. A temporalidade que abriga os tempos. E que só existe um aqui e agora. Você lembra do passado aqui e agora. Você tem especulações sobre o futuro aqui e agora. O aqui e agora está grávido de futuro. Então o tempo também não é separado. O tempo é uma coisa só. A nossa doutrinação, a nossa colonização cognitiva, digamos assim, separa o tempo. O relógio, ele é simplesmente uma máquina de fazer convenção. Quando aquele ponteiro bater em tal lugar e aquele outro ponteiro bater em tal lugar, a gente se encontra para conversar. tá bom? 19 horas aqui nos Transaberes. Uma convenção. Isso tem essa utilidade. Mas isso não determina a natureza do tempo. Isso é uma convenção. Então os Transaberes servem para isso. Para encontrar os problemas do dualismo, identificar onde eles estão e oferecer uma outra coisa. Uma vida plena em todos os sentidos. Então a gente vai pegar, por exemplo, na filosofia, a gente vai pegar a filosofia da imanência, dos devires, da impermanência. A gente vai atrás de Deleuze, vai atrás de Bergson, de Spinoza, Heráclitos, históricos. Na física, a gente vai atrás do Milo Wolf, que vai dizer que tudo é onda, que não existe partícula, não tem dualismo de onda e partícula. essa filosofia que a gente trabalha, também vai dizer que tudo é um contínuo. Que não existe separação, por exemplo, entre sujeito e objeto, entre natureza e cultura. A gente vai atrás de uma antropologia que não é a antropologia do homem, é a antropologia da vida. Que as coisas não são vivas, as coisas se inscrevem na vida. Estou falando da antropologia das linhas do Tim Ingold. A gente vai atrás dessa espiritualidade que pensa a coexistência do um e do múltiplo. A gente vai atrás do hermetismo, da Doeita Vedanta, a Doeita Vedanta que é justamente uma compreensão dos Vedas não dual. Não sou devoto a Deus, eu sou o Deus, eu sou uma emergência de Deus, para usar um termo mais moderninho. Quando a gente coloca todos esses saberes em confluência, aí aparece uma coisa que a gente pode entender, entre aspas, como método. Mas muito cuidado, porque essa palavra método foi muito confiscada pela ciência. Nenhum problema aqui com a ciência, mas a ciência é um saber isolado. A gente pode tentar pensar uma nova ciência, mas, grosso modo, a ciência é um saber isolado. Então, vamos desdobrar esse assunto. Vamos pensar, então, como é que seria, aspas, esse método. primeiro a gente vai olhar para a questão que o Guattari, Félix Guattari, grande parceiro do Deleuze, Gilles Deleuze em vários livros, chama de atravessamento. O Guattari vai dizer o seguinte, eu vou pegando os saberes, eu tenho a minha pesquisa, o meu trabalho, minha criação conceitual. Então, eu passo pela filosofia, passo pela física, passo pela literatura, mas eu vou abandonando o que não me interessa e vou pegando só o que eu quero. Por exemplo, me interessa muito o conceito de monada do Leibniz, mas não me interessa o fato da monada ser indestrutível. Agora, o fato da monada ser um espelho vivo e perpétuo do universo, ah, isso me interessa muito. Então, eu vou pegar esse aspecto, essa relação de micro e macrocosmos, vou pegar, vou abandonar o que não me interessa e vou partir para outra coisa. Por exemplo, me interessa na questão do micro e macro, a questão dos fractais na física, na teoria do caos. Os fractais, como uma relação de auto-similaridade em que o pequenininho está em relação com o grande, por exemplo, você encontra a fractalidade na samambaia, em cristais de neve, isso me interessa. Mas, ficar restrito a uma equação matemática não me interessa. Então, põe em relação a monada com fractal. Opa! Aí eu vou pegar lá dos herméticos o que mais tarde foi chamado de princípio de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e falo, ó, isso aí dá um samba com a monada do Leibniz. Ó, isso dá um samba com os fractais. Isso me interessa. Mas, tem todo um diálogo com a filosofia ocidental do Leibniz, que talvez o hermetismo não faça. E aí, eu vou pegando essas relações de micro e macro, da mística, da filosofia, da ciência, vou abandonando o que não me interessa, uma questão matemática muito restritiva, ou uma parte do conceito que é muito dura. Vou pegando só o que me interessa e coloco aqui no campo relacional. Habito a ressonância entre a monada, o fractal e o princípio de correspondência do hermetismo. tem uma experiência muito mais profunda e muito mais rica das relações do micro e do macro. E vou com isso estabelecer a dobra, a inflexão entre eles. Mas a questão é que eu não paro por aí. porque eu estou menos preocupado no que esses saberes têm em comum. E estou mais preocupado em habitar essa ressonância tensa de diferenças. Hermetismo é uma coisa, monadologia é outra, teoria do caos é outra. tem uma confluência tensa e eu habito essa confluência para me servir de trampolim para eu criar um novo. E aí eu vou pensar as relações de micro e macro alimentados, alimentado devidamente pela filosofia, pela ciência e pela mística, e vou criar uma relação de micro e macro nova, inédita. E aí, é aí que nasce o nosso vórtex, por exemplo. A história do vórtex, eu já contei aqui, vou só resumir. Eu tinha esses conceitos todos, eu tinha 21 conceitos, um orbitando em relação ao outro. Peguei os sete princípios herméticos, com sete conceitos chaves no Deleuze, com sete funções na física moderna, juntando mecânica quântica, relatividade, cosmologia e teoria do caos. E estavam eles lá, todos negociando, ressoando entre si. Aí eu fui para um... para um congresso em Porto Alegre, apresentar um trabalho, e eu vi o vórtex sendo feito num tubo de vidro, em água. E ali eu tive uma epifania, entendi, é isso, é isso aí que eu estou buscando. Um conceito que seja puro movimento em si. Que seja difícil você identificar, você tirar uma foto e dizer o que ele é. Puro movimento. Pura instabilidade. Mas que tem um atrator. E se atrator, você dá esse nome contextual de vórtex. Mas o vórtex é um conceito só para servir de trampolim, para mergulhar na vida. Com todos os seus movimentos, com todas as suas instabilidades, e com todas as suas continuidades, sem separação. O vórtex, ele é justamente formado por vórtex, e forma o vórtex, e relação entre vórtex e vórtex também. Aí você tem uma relação de micro e macro, percebe? É um vórtex dentro de vórtex. E aí você consegue entender que o vórtex, identificar vórtex, não é separar ele do resto dos outros vórtex. Os vórtex são contínuos uns aos outros. Os trans saberes são para isso. Para você entender que você é um com tudo, mas você entender também, apreender, eu prefiro apreender, porque entender está muito ligado ao racional. Apreender está ligado a essa intuição do corpo que se conecta com o cosmos. O corpo apreendendo o cosmos, como um. Mas entendendo que o vórtex é instável, e que a gente caminha sempre com um pé. Um pé no chão e o outro no ar. São os devires, são as instabilidades da vida. Inclusive quando falha a conexão aqui, que de vez em quando o Instagram avisa que está com problema de conexão. São as instabilidades da vida. E aí a gente aprende a andar sempre com um pé no chão e o outro no ar. Então os trans saberes também é um exercício para você adquirir intimidade cósmica. Intimidade com o inominável, com o impensável. E aí obviamente a gente tem que criticar, a gente tem que olhar com cuidado a questão da linguagem. Porque a linguagem nunca vai dar conta do inominável. A linguagem pode servir de trampolim. A linguagem não vai ser uma descrição fidedigna. A linguagem vai ser um trampolim. O nosso problema ocidental e que se espalha pelo mundo inteiro é que a gente é viciado em linguagem. William Boros, o autor do Almoço Nu, o guru dos beatniks, ele até fala que a linguagem é um vírus que mergulhou no planeta aqui e se espalhou e todo mundo está infectado pela linguagem. É uma imagem muito boa. Porque toda a nossa forma de existência é calcada através da linguagem. e a gente quer uma relação direta. E essa relação direta não é construída. Perceba isso. A relação direta é a nossa natureza. Mas teve um processo de colonização cognitiva, de vida, nossa forma de olhar, de sentir, que entende o mundo como separado da gente. Como a gente conversou com a Viti Xion na primeira live especial, a gente não tem que buscar nada. Não é uma questão aqui de buscadores. É uma questão de saber, de ter consciência do que é. E o que é, é a unidade dinâmica. É um um que nunca se limita a si mesmo. É um um que é evado de multiplicidade. É um um que é instável. Que nunca é determinável. Marília está perguntando aqui se a gente é dependente da linguagem. A nossa cultura cria a gente dessa forma. Por isso que é importante a gente estudar a linguagem, meditar, fazer o exercício em vórtex. Por isso que eu sempre falo que a parte mais importante do exercício em vórtex é a parte inicial. porque justamente ele está apontando para essa instância, que no livro eu chamo de instância de vibração máxima, em que a linguagem já não se faz necessária. A linguagem não é que ela é para ser jogada fora. A gente tem que entender que a linguagem é uma ferramenta. O problema é que essa ferramenta, ela tomou todos os aspectos da nossa vida. A gente representa tudo. Sobretudo ali a partir do século XVII. Por isso que é importante também entender o século XVII. Muita coisa ali se separou de vez. É o século de Descartes. É o século que prepara para o iluminismo, para a revolução científica. Muita coisa se separou ali. E alastrou para o resto do mundo. E eu não estou fazendo aqui um discurso anti-ciência nem anti-linguagem. Eu estou querendo habitar o melhor de muitos mundos. É aquela coisa do atravessamento. É aquela coisa do atravessamento. Você vai pegar o que te interessa, vai ressoando, ressoando e criando. Criando cada vez trampolins mais eficazes. A Lúcia está falando que é difícil visualizar o micro-vórtex. Isso vai fugir um pouquinho do nosso tema de hoje. Mas, mais uma vez, a questão do vórtex, e qualquer conceituação sobre o vórtex, é um trampolim. Então, não se prenda a ter que ver o vórtex, ou sentir o vórtex. Usa isso só como uma musculação para chegar em algo além. O exercício em vórtex, o exercício em vórtex foi criado justamente para a gente sair do vórtex. Sair do conceito de vórtex. O conceito de vórtex aqui é um conceito para ser abandonado. É para ser mergulhado, apreendido, mas para ser abandonado. Não faz sentido. O vórtex virar uma lei, uma transcendência, uma pré-determinação. Não, o vórtex é instável. O vórtex pode deixar de ser vórtex a qualquer momento. O vórtex não dá garantia nenhuma. E isso é lindo. Isso é lindo, porque mostra que a natureza da natureza é a pura liberdade. Que ela pode tudo. Inclusive deixar de ser ela mesma. Quem falou isso a primeira vez de uma forma compreensível, compreensível é discutível, mas quem primeiro colocou um pouco esse ponto de uma forma a ganhar uma discussão mais ampla foi o Nietzsche com a questão da natureza ser contra a natureza. Mas o Nietzsche, naquele desespero dele, usa termos que às vezes pode levar para pistas falsas. Mas eu quero chamar a atenção para essa questão da instabilidade. Mas essa instabilidade é para gerar alegria. A instabilidade da gargalhada, que você começa a chorar, a perder controle do corpo. Não consegue falar, está gargalhando. É essa instabilidade aí, essa instabilidade cósmica que gera uma gargalhada cósmica. Não, não, lei aqui não interessa a gente para nada. Não interessa a gente para nada. As leis aqui, elas vão ser... A melhor forma de entender as leis aqui, entre aspas, é aquela discussão lá que o Paul Dirac faz, o Mário Novello faz hoje em dia, de uma forma até mais interessante. Essa ideia foi apresentada por alguns físicos, eu discuto bem isso aí lá no livro, Novo Vórtex, eu cito os autores todos que falam disso. Mas a ideia é o seguinte, é que as leis da física, elas podem mudar no tempo e no espaço. Então quer dizer que se hoje existe gravidade, hoje existe campo eletromagnético, as leis da física podem mudar e não ter isso no futuro. E mais, pode ser que isso não aconteça em outros quinhões cósmicos. Isso é uma ideia lá do Guedel, discutindo com o próprio Einstein. Ele falou assim, Einstein, aqui é diálogo inventado, mas a conversa foi assim, olha só, se tudo estiver certo, é possível que não aqui na nossa parte do cosmos, mas em outra parte pode haver volta no tempo. Ele prova isso de acordo com a própria teoria da relatividade, matematicamente, cientificamente e tal. O Einstein, até onde eu sei, não gostou muito, mas também não achou nenhum erro na teoria dele. Então olha só, isso que a gente entende como estável, aqui e agora, não é para sempre. só é assim e agora. E é ótimo, porque isso mostra que a vida é criativa, é criativa no sentido muito radical, muito radical. é criativa nas suas bases mais ínfimas, na vibração das vibrações. E o nosso treinamento cognitivo é para achar repetições o mesmo. O método científico, por exemplo, é baseado em reproduzir o experimento. se você não reproduz o experimento, quer dizer que não é científico. Percebe? Toda essa questão é uma questão para tentar colocar tudo no seu lugar e tudo ficar controlável. É para isso que serve os transsaberes. É para você adquirir intimidade cósmica, para você ter uma liberdade plena de fato, não é só uma liberdade de pensamento, não é só uma liberdade cognitiva, é uma liberdade visceral, cósmica. Transsaberes é isso. Transsaberes é uma confluência de produções de liberdades, de vida, de experiências. É isso que me interessa, é isso que me comove. E aí esse nome, Transsaberes, escrito da forma que é, é... é isso aí, Duda. Zonas Autônomas Temporárias Ressonantes. Viva Hacking Bay. Hacking Bay é um anarquista sufi. é... é... bom... é... é... é claro que esse... todo esse trajeto meu, é claro que eu tenho que fazer reverências a vários mestres, né? Eu... formei em psicologia, na faculdade mesmo, eu fazia estágio lá com a doutora Anís da Silveira, lá na Casa das Palmeiras, conhecia aquela turma toda lá. foi bom ter passado pelo território junguiano, ter saído do território junguiano, e pegar o que me interessa, né? Sincronicidade, mas sem cantismo, sem platonismo e tal, pegar as ressonâncias, né? é... ou fazer o mestrado na FRJ, doutorado, pós-doutorado com o Pinguelli, foi uma coisa extraordinária, porque o Pinguelli me deu consistência para discutir a questão da física com abertura, né? é... trabalhar na Cosmos e Contexto com Mário Novello, entender melhor a questão do universo eterno, das leis da física que podem mudar, é... ter conhecido o Valdo Vieira pessoalmente, entender a questão da Concienciologia, do estado vibracional, então... é... é... poder discutir esses temas, né? com as pessoas que entendem profundamente deles, ou até que criaram os conceitos, é... é muito importante, e isso vai dando consistência para o nosso trabalho, tá? é... 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 eu não sei se eu respondi todas as perguntas aqui, mas eu vou aproveitar que o Júlio apareceu ali, e vou lembrar vocês que quinta-feira agora, vai ter uma live no Instagram com o Júlio Gralha, que é egiptólogo, professor da UF, é... 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 O resultado da enquete, dos temas que eu coloquei para vocês votarem, para as próximas lives, o grande vencedor, o tema que vencedor foi a anarquia sagrada. Então a anarquia sagrada é um belo exemplo dessas confluências. Por exemplo, eu pego um dualismo que a gente tem que atacar, a gente vai falar disso semana que vem com calma, mas um dualismo que é super presente hoje em dia, eu diria, é onipresente hoje em dia, é o dualismo de direita e esquerda. E a gente vai combater, inclusive, esse dualismo. E é claro que isso gera muita má compreensão, o cara de esquerda vai me chamar de isentão, o cara de direita vai me chamar de cara de esquerda, e por aí vai. Mas a questão da anarquia sagrada, a gente vai falar disso semana que vem, mas grosso modo é entender que a natureza funciona como auto-organização, isso lá desde os estoques, passando por espinosa, a gente vai olhar a auto-organização na biologia, vai olhar a auto-organização na cibernética, e vai dialogar com a autogestão na anarquia. Mas não interessa tudo da anarquia. A anarquia, por exemplo, tem um conceito de sujeito público que não nos interessa. Tem um conceito de Estado como algo artificial, transcendente, que não nos interessa. Mas a questão de autogestão da anarquia nos interessa. E aí colocar em questão, por exemplo, com o que o Gregory Bates vai falar de auto-organização, vai relacionar a auto-organização com o sagrado, e vai pensar toda uma vida e uma organização social baseada na auto-organização, que vai dar mais tarde o nosso projeto da Vila de Vortexa, todo baseado na autogestão à luz dos transsaberes. Bom, mas isso aí é o tema da semana que vem, mas eu estou mostrando isso. A gente pega uma coisa da anarquia, pega uma coisa da cibernética, pega uma auto-organização da biologia, pega a questão do sagrado auto-organizado em Bateson, e conflui e vai pensar a anarquia sagrada. Quinta-feira, quinta-feira com julho é 19 horas, e semana que vem a nossa live é 19 horas também, sempre às 19 horas. Então, quinta-feira agora, julho gralha, 19 horas, no Instagram. E terça-feira, anarquia sagrada, 19 horas, aqui, transsaberes e Instagram, depois vai para o canal transsaberes no YouTube. Então, vamos falar agora um pouquinho do curso, porque agora já tem as formas de inscrição, pode ser para o depósito bancário ou para o cartão, tem a plataforma simples para isso. O curso vai ser no Zoom, vai ter uma aula aberta, segunda-feira, segunda-feira, 19 horas, no Zoom. Então, como é que você faz? Você vai para a plataforma Simpla, está aí tudo explicado no link do Instagram, ou então você vai pegar nos posts aí do Facebook, no blog Cosmos e Consciência está tudo lá também. Então, como é que é? Você vai se inscrever no Simpla, deixar seu e-mail lá, a gente vai ficar com o seu e-mail, e vai enviar para você mais tarde um link do Zoom e uma senha, para você participar da aula. Então, você tem que ter o aplicativo do Zoom, o ideal é que tenha o 5.0, que é o mais seguro, hoje em dia, eles pedem para ter o 5.0, mas isso, se precisar, faz uma... eles vão fazer um download já automático, mas o ideal é que tenha o 5.0. você baixa isso gratuitamente, lá no blog está tudo explicadinho, onde você pega, e aí você vai ter a senha e o link para entrar na aula aberta, gratuita, que aí eu vou falar dos transsaberes de uma forma um pouco mais conceitual, e vamos fazer um exercício em vórtex, o mais simples também, e vamos responder perguntas ao vivo. Tem vagas limitadas, mesmo sendo aula aberta, então é preciso que você se inscreva logo, e aí o curso... Oi, Ney, eu vi lá que você se inscreveu, que bom, estamos juntos. E o curso vai começar dia 1º de junho, vão ser 10 aulas toda segunda-feira, de 19 às 21 horas, duas horas de duração. No curso, o curso vai ser sobre o meu livro, o livro novo, o e-book Vórtex Modulações na Unidade Dinâmica. Então o curso foi montado em cima do livro, são 10 aulas, a programação está aí, tem um evento aqui no Facebook, no Transsaberes você pega o evento lá, e está no blog também, a descrição dos 10 encontros, então 10 encontros de 2 horas, na plataforma Zoom, e a gente vai seguir os capítulos do livro, então primeiro a gente vai discutir Transsaberes, depois a gente vai discutir a unidade dinâmica, ou seja, a totalidade de tudo em aberto, depois o conceito de Vórtex, a história do conceito de Vórtex, e o conceito de Vórtex propriamente dito, depois a anarquia sagrada, vai ter um encontro só de perguntas e respostas, depois a gente vai discutir o exercício em Vórtex, e finalmente a Vila de Vórtexa, que é essa transutopia dos Transsaberes. Tá bom? Já dá para fazer a inscrição, tanto para o curso quanto para a aula aberta, eu espero vocês lá. Tem alguma coisa que falta falar aí, Duda? Escreve aí para mim, se você acha que falta alguma coisa para falar, mas é isso, né? Isso, repassa para as pessoas, repassa para os amigos aí, que vai ser um... A gente preparou esse curso com todo carinho, de uma forma que não seja muito acadêmica, uma forma que seja compreensível, nessa pegada que eu falei hoje aqui e agora, e a gente vai ter essa aula introdutória aberta semana que vem no Zoom. Gente, a coisa do Zoom é fácil de baixar, é super simples, tá? E a inscrição você pega aí no link da bio, pega no link da bio que vocês acham tudo aí. E aqui no Facebook também, você pega nas postagens anteriores que vocês acham fácil. Tá bom? Então, lembrando que... Bom, lembrando então que o livro está disponível na Amazon, em formato de e-book, se você não tem o Kindle, você baixa o aplicativo para o iPad, para o celular ou para o desktop. O livro está super promoção, de 50% de desconto. E eu estou tendo um feedback bem interessante, as pessoas estão conseguindo aprender, estão conseguindo movimentar a vida das pessoas, conseguindo transtornar no bom sentido, né? Estão muito felizes com o resultado aí que eu tenho recebido. Tá bom? Isso. Então, no link da bio você encontra tudo, todas as informações, e... Eu aguardo vocês aqui quinta-feira, então, 19 horas. Tá bom? Para a gente conversar com o Júlio sobre essa coisa toda aí, de egeptologia, ufologia, etc. Muito obrigado. Se eu não respondi alguma pergunta, eu vou olhar aqui e ver se eu posso responder depois. E seguimos aí juntos. Tá bom? Então, gente, se inscrevam, porque tem vagas limitadas, tá? Se inscrevam lá na aula aberta e quem quiser no curso. Ok? Um beijo, um abraço, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.